Fala galera, estamos de volta então com mais uma transmissão aqui no nosso Futebol Manager 2021 né Hoje é dia de clássico novamente, olha aí, Palmeiras e São Paulo, olha só Um belo clássico a gente acompanhar Dia 27 de janeiro então a gente vai dar início a esse belo jogo, esse belo clássico Vamos acompanhar então, Palmeiras, vem de empate né Agora tem um belo clássico pela frente, São Paulo tenta se impor o clássico aqui no Allianz Parque Estádio lotado, as equipes estão no aquecimento aí, tudo quase pronto para o início Vamos lá então, as equipes já vêm a campo, tudo pronto, tudo certo Palmeiras e São Paulo, começa, rola a bola, rola a bola, grande chuva aqui no Allianz Parque em São Paulo Vamos ver se vai atrapalhar ou se vai ser aquele dia que os jogadores vão arriscar de fora da área Primeira oportunidade de ver o São Paulo chegando pelo setor direito Alisson tenta encarar a marcação, Rafinha, o cruzamento Olha a batida, olha o gol 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 do São Paulo André Anderson Acabamos de comentar que poderia ocorrer chutes de fora da área Olha aí, ele bateu, a bola pingou antes da chegada ali do Webberton Ganhou velocidade, dificultou, dificultou muito para o grande goleiro do Palmeiras, o Webberton Aqui não conseguiu chegar a tempo aí para fazer a defesa O São Paulo então abre o marcador Aqui no Allianz Parque, dia de chuva, né Campo escorregadio e veio o São Paulo novamente Veio o São Paulo Toque, Gabriel Neves vem criando bem André Anderson Oportunidade, Rafinha Quem é que chega, tira Zé Rafael Palmeiras tentando trazer a bola No contra-ataque, boa oportunidade Gilberto bateu, Miranda afastou a batida de Rafael Vig Bateu mal, bateu estranho, sem perigo algum Algo do São Paulo E olha só, Patrick, Eder, Patrick, boa oportunidade Reinaldo perdeu Perde grande oportunidade o São Paulo Palmeiras bem acuado, né A gente está estranhando, né Jogadores improvisados A gente vê que o Zé Rafael está de extremo invertido ali do lado esquerdo, né E olha a bobeira, olha o gol 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 do São Paulo Olha só que bobeira, André Anderson Belo passe A zaga do Palmeiras bobeou E Caleri não perdoou 2 para o São Paulo 0 para o Palmeiras Olha aí, vem chegando de novo Saudar São Paulo Impressionante A condição da equipe do Palmeiras Muito acuada dentro de casa Olha só o São Paulo como troca passes muito bem Tenta procurar o espaço Vem criando com o Rafinha Setor direito Passe para Alisson Só batida Quase 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 Mais um gol Da equipe do São Paulo Olha só Uma situação difícil A equipe do Palmeiras aí Nesse primeiro tempo Gabriel Neves A cobrança Sem perigo algum Pegou mal Tentou por curva ali E acabou Mandando longe do gol E vem o Palmeiras Vamos ver Se a equipe Palestrina consegue Boa reação para Gilberto A chance Tiago Couto Se impõe O paredão São Paulino E não deixa O Palmeiras diminuir Para cá Gustavo Scarpa Sua especialidade O cruzamento Olha só Quem é que chega Tira a zaga do São Paulo Lá vem Alisson Ele contra dois Ficou difícil Segurou Eder E vem o italiano Eder para cima Pelo setor esquerdo Toca mais atrás Para Patrick Rafinha Patrick Olha só André Anderson Para fora Passou muito perto Que oportunidade Que bela oportunidade Para a equipe De São Paulo Vamos para o segundo tempo Segundo tempo Começou a bola Rolando Rolou a bola Dois para o São Paulo Zero para o Palmeiras São Paulo Criando muito Criando muitas oportunidades Pressionando muito A equipe do Palmeiras Vamos ver se o segundo tempo A equipe do Palmeiras Consegue Mudar isso Consegue se impor Criar mais oportunidades Quando foi bem O goleiro de São Paulo Também Conseguiu impedir As oportunidades Vamos ver Vamos ver Como que vem A equipe do Palmeiras Para o segundo tempo Que esteve muito abaixo Do que normalmente A gente acompanha E vem Zé Rafael O passe Antoesta Vinha Jailson Jailson Zé Rafael A batida Bateu mal Jogou para fora Bateu mal Sem perigo Para o gol Do São Paulo Novamente Oportunidade Para a equipe Palestrina Zé Rafael Jailson Vinha Olha só Zé Rafael Bateu do direito Bateu para fora Novamente Mais uma chegada Palmeiras Muda A forma de jogar Já está com Nove remates Só acertou um Mas está chegando Um pouco mais Está impondo Um pouco mais De volume Tem que criar As oportunidades Senão fica difícil Bobeiro Olha só Gabriel Verão Rápido Garoto Vem para cima O passe Gilberto Para fazer Perdeu Que inacreditável Gilberto Perdeu Perde oportunidade Claríssimo Vai ficar difícil Para a equipe Do Palmeiras Possivelmente Já poderia Estar com Placarigualado A gente já pode Notar então Que o Vinha Está bem cansado O Éder Do São Paulo Também O Palmeiras Tenta alterar A formação Para tentar Criar mais oportunidades Mas a gente vai chegando No final Vem chegando O São Paulo Olha a chance Olha o gol Gol Do São Paulo Novamente pelo setor esquerdo Patrick Com Caleri Que passe Para o André Anderson Ficou com o São Paulo São Paulo São Paulo Novamente Para cima Luan Patrick Bateu Everton Soltou Perdeu O Alisson Que chance Perdeu O Alisson Que isso Cara Que oportunidade Perdida pelo Alisson Ali Seria Um registro histórico 4 Para o São Paulo Caso esse gol Do Alisson Saís Em pleno Allianz Parque Agora a chuva Deu uma trégua Vem chegando Olha só A chance Vai pintar Na trave Que isso São Paulo Jogando muito Mais uma oportunidade Com o Reinaldo Vamos ver Bloqueou Olha só Batida Não Tocou Tira São Paulo Ainda com a arboleda Pelo lado direito O cruzamento Quem é que chega Patrick É escanteio Só dá São Paulo 3 minutos De acréscimo Então assinalado Pelo árbitro O cruzamento Quem é que chega Tira a zaga Do Palmeira Crucevic Alto o extra Tento Palme Palmeiras Ainda diminuindo O final Vem com o Gabriel Verão Perdeu a bola Perde a bola Perde mais uma oportunidade De ataque O Palmeiras Com o Gabriel Verão Vem chegando Bem o Reinaldo E vê o Palmeiras Novamente Toca mais atrás Tenta trabalhar O Palmeiras Tenta criar Mas o São Paulo Está num dia impecável Impecável Vem para o contra-ataque Com o Alisson Vem Alisson Para cima Da marcação Toca mais atrás Quem é que chega Sobrou A batida é gol É head trick dele E gol Do São Paulo André Anderson A batida Mas o São Paulo Jogou de forma impecável Deixe aí no comentário O que você achou Da atuação Do André Anderson E o Patrick O Caleri Também Que fez um gol Fez um gol O São Paulo O São Paulo O São Paulo jogou muito bem Como foi o jogo Até a próxima Com mais uma transmissão Fui E o São Paulo E o São Paulo E o São Paulo E o São Paulo Obrigado.